Fala pessoal, vejam, Avatar. Para fazer o sinal, você põe uma mão na frente do corpo e a outra com o indicador faz este movimento. O indicador atrás representa a pessoa física e quando passa para frente seria a representação dela nesse segundo plano, na internet, por exemplo. Um Avatar na internet nada mais é do que a sua representação por meios virtuais. Você pode fazer isso criando uma animação de si mesmo com as suas principais características. Muito utilizada por crianças e adolescentes, principalmente no meio gamer, onde as pessoas se comunicam de uma maneira mais lúdica, o Avatar na internet caiu nas graças do público em geral, ou seja, as pessoas de todas as idades constroem o seu. O Facebook lançou nesta segunda-feira, 23 de maio de 2022, no Brasil, os Avatares 3D, uma nova forma de usuários criarem representações de si mesmo na rede social. O recurso, que já havia sido lançado em janeiro na América do Norte, também chega para a Argentina, Colômbia e Porto Rico. A atualização é mais um passo da meta, controladora da rede social em direção ao metaverso. Na próxima semana, também será possível criar um Avatar 3D no Instagram e compartilhá-lo no Facebook e no Messenger. Se você gosta do conteúdo deste canal, não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. Obrigado. Obrigado.